Amigos e amigas de Santo Antônio do Retiro, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, eu manifesto meu apoio e peço seu voto para vereador Adeilson do Esbarrancado, 77333. Ele que é um jovem que mora no meio rural, ele vai lutar como vereador para que todas as pessoas tenham acesso a água potável. Muita sintonia com o meu gabinete, que trabalha com o abastecimento comunitário de água e já coloquei mais de mil comunidades do norte de Minas, no Vado de Equitione. Também vai trabalhar para fortalecer a agricultura, com mais assistência técnica, com mais financiamentos, com mais políticas públicas. E também para o atendimento humanizado da saúde e educação de qualidade. Portanto, no dia 15 de novembro, peço seu voto, vereador Adeilson do Esbarrancado, 77333. Peço o voto para o prefeito Ivo do Sindicato, vice Robinho de Zé Afonso, 23. Vamos juntos!